Olá meninos, deixa aqui um lanche pra vocês. Poxa, o que é isso? O que foi? Vem cá. O que foi? O que é isso? O que é isso? Tá ficando doida, é? O que foi? Eu tô parecendo essa fantástica, viu? Desse jeito. A roupa tá normal. Normal? Mostrando o espeto, mostrando essa saída curtinha aí. Vá assim agora trocar de roupa. Se vista decentemente, viu? Vamos jogar? Vamos jogar? Vamos lá. Ele tá tudo bem aí, né? Tá, tá. Sem nada não. Besteira. Posso jogar? Beleza. Uh, meu filho. E aí meninos, quem é que tá ganhando? Oxe, o que é isso aí? Games, me diga. Por que tu tá lutando comigo? Por que eu tô lutando contigo? Se tu olha aqui na frente, eu tô lutando contigo por quê? Tá ficando doida? Você pediu pra eu me cobrir, me vestir. Isso aqui me cobre. Sim. Olha, vê só, vê só. Se as pessoas se resolverem aí, eu... Volto aqui depois, pô. A gente joga depois. Não, não precisa ir embora, não. Oxente. Calma a boca, menina. Não sendo um pouco ainda. O que foi que eu fiz, pô? O que foi que tu fizesse? Eu pedi pra tu trocar de roupa, não vai aparecer de toalha aqui na frente da gente, não? Eu preciso estar no banho e colocar a toalha. Eu estou vestida. Você tá vestida? Menina, o cara aqui na frente. Eu e o cara aqui na frente. Tu aparecei desse jeito. Eu não tenho vontade de você ficar pra mim, se eu também deixo pra cá, não. Eu gosto de ficar aqui. Deixa eu entrar com meus amigos. Se eu quiser, a garra também é minha. Aí eu vou trazer eles não, porque eu gosto de ficar nua, bem de casa. Aí tu não quer que eles me vejam assim, não. Que pergunta, idiota! Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vá na boca. O que é isso, Jason? Você tava sem roupa? O que tu tá fazendo? Ai, que susto, hein? Agora tu fica aí, pô. Com toda insegurança que tu é sem uso. E eu estava vestida o tempo todo. Não, desculpa, né? Nem segurança, não, entendeu? Não é ciúme, não. É porque eu tenho medo de te perguntar, não. A gente sai na rua, ao invés de ir mandando, a galera fica dando piscinho pra você. Isso aí você deveria ser a roupa, entendeu? A mulher da mulher que você tem. Inteligente, trabalhadora, esforçada. Não é uma roupa que vai me definir, não. Por favor, por favor. Deixa eu ver só. Sempre fui amigo da tua esposa, há muito tempo já, e eu nunca ia desrespeitar ela. Entendeu? Espero que vocês tenham bastante coisa pra conversar. A gente se fala depois. Por favor, irmão. Tchau. Por favor, me desculpa de verdade, irmão. Por favor. Como eu te falei, eu tenho medo de te perder, irmão. A gente sai na rua, o cara fica dando pra tu, entendeu? Eu tenho muito medo de te perder, irmão. Me desculpa também, mas eu fiz isso e foi pra te dar mesmo a lição. Você tem que parar que esse senhor me beija por culpa de roupa. E outra coisa, não precisa se preocupar. Você sabe que eu tô com você porque eu amo você. É sério, eu vou ficar bem. Tá bom, amor. Vou melhorar, tá? Desculpa.